Comprei coisas na FIFA Coisoni, galera, eu mesmo comprei, é seguro, é rápido, é fácil, é barato, eles tem vários métodos de pagamento, aí na tela mostra alguns, então entra no site, tá aí na descrição e usa o cupom MILK pra ganhar um desconto E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Fala Grêmio Cavite do canal, o pior gamer do mundo, e galera, é o seguinte, estamos aqui para mais um vídeo da série Um Pobre no T, galera E calma, calma, antes que vocês perguntem por que eu não estou com o Facecam, galera, é o seguinte, com o Facecam, pessoal, eu não estava conseguindo trazer todos os vídeos que eu estava disposto a trazer antes, tá? Então eu vou fazer alguns vídeos com o Facecam e outros vídeos não, porque quando eu faço com o Facecam, eu não consigo fazer vídeo enquanto eu estou rendenizando o outro, tá? Então, por exemplo, agora eu estou rendenizando o UFC, então eu tenho que, como é que eu posso abdicar, sei lá como é que é a palavra bonita pra esta frase que eu posso formar agora, galera Eu tenho que ficar sem webcam, tá? Então, pra sair certinho o vídeo, então, não se preocupem que às vezes vai aparecer webcam, às vezes não, é normal, tá, galera? Então vamos lá, pessoal, mexer um pouco no nosso time aqui, tem gente cansada, tem gente descansada, eu prefiro aqui o Jesus Navas do que o William E, galera, já peço de antemão o seu like e o seu gostei E eu também queria falar pra vocês, galera, que eu tenho um canal chamado Milk Monstrão, eu estou lançando vídeos bem frequentes lá Então, acessa lá, Milk Monstrão, vai estar aí na descrição do inscrito canal secundário Se inscreve lá, galera, já estamos com mais de 10 mil inscritos, é uma alegria enorme Então, se inscreve lá e vamos pro primeiro jogo Vamos lá, então, galera, pro próximo jogo Brau, 85 de classificação Tá aí a equipe deles, galera, vem com o Hazard, Agüero, Sanches, Coutinho, Di Maria, Eriksen O Felipe Luiz, o Kompany, o Walker, o Courtois e o zagueiro ali do País de Gales, do Southampton Não, não é Southampton, é a Suença, não é daquele time Olha, o Walker botou! O goleiro pegou! Meu Deus do céu, que defesa foi essa, mano? Que defesa meio bugada ali do Courtois, galera Ele voou pra bola, foi o The Flash ali, cara Meu Deus do céu, jovens Essa eu realmente não acreditei que ele fez aquela defesa Ai, Felipe Luiz! Porra, Felipe Luiz! Meu Deus do céu, Felipe Luiz! Tu tá de sacanagem como é cara, tio Olha o Coutinho! Gol! Felipe Coutinho, galera Uma falha na marcação Mas é só que o zagueiro, ele tocou pra trás O Coutinho tava ali E aproveitou a oportunidade que a vida deu pra ele, galera E colocou no fundo da rede, pessoal Agora tá 1x0 pra nossa equipe Felipe Coutinho É o nome do gol até o momento Ó, o Vertongue ali Chegou bonito na marcação e tirou a bola Olha o Stand aí Olha o Stand fazendo fileira Lá vem o Stand com a bola dominada A marcação chegou em cima Stand Tem o Walcott lá em cima Bola pro Walcott pra subir Felipe Luiz tirou de cabeça de lá É apenas lateral pra nossa equipe fazer a cobrança, galera Tem que esperar o nosso jogador chegar Chegou agora Toquinho A jogada Vem que o Felipe Coutinho Trouxe a marcação Driblou a marcação Tentei botar atrás ali O Felipe Coutinho foi deslocado na hora do passe Ai, olha a falha de marcação Da nossa equipe Na trave Perdeu o gol debaixo das traves O meu adversário agora com o Agueiro E lá vem o Erickson Trouxe a bola Olha só Sabe aquela história de quem não faz leva Sabe aquela história de quem não faz leva Gol 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 Um gol Um gol Tirei o zagueiro Ele achou que eu ia bater ali, deixei o zagueiro de bundinha no chão, meninada. 2x0, 2x0 pra nossa equipe. Nossa, Ramirez, meu Deus, eu acertei o carrinho, galera. Não sei como é que o Ramirez não acertou o carrinho. Fiquei perfeito no lance, só que ele acertou por cima da bola. Olha a bola no Alcott, driblou, o marcador botou no Luká, que o zagueiro salvou. O zagueiro salvou uma impressionante agora pra equipe adversária, galera. E olha só o lance com o Agüero. Ai, foi driblado o Agüero, botou... Peter Cech! Minha nossa senhora, meu Deus do céu, puta que pariu, é o melhor goleiro do Brasil, galera. Peter Cech é extraordinário, mano. É extraordinário esse goleiro do Peter Cech. Olha a bola pro Lukaku. Lá vem o Lukaku, a marcação apertou, ficou difícil ali pra ele. Ele achou espaço, conseguiu colocar no Alcott. O Alcott passou na hora certa, o Mario Gótese vai recuperar a bola dele. Olha o Hazard, ficou de frente, gol! 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 Hazard, desconta pra equipe adversária aos 86 de jogo, galera. Não sei onde é que ele achou aquele espacinho ali na minha defesa, mas conseguiu achar e botar no fundo da rede. Olha a bola, voltou pro Lukaku, vai fazer... Gol! O Lukaku teve um espaço ali. Foi pra lona, galera. Perna direita nela. Tirando o Courtois, galera. Acabamos de tomar um gol. E do nada, nossa... Nossa, que drible sensacional que ele deu ali no nosso jogador. Nem vi quem é que tomou aquele drible. Mas foi extraordinário, pessoal. Acho que tá na hora de eu devolver o drible também, né, galera? Acho que tá na hora de eu começar a devolver os dribles também, né, galera? Ele é um jogador que gosta de jogar com skill. Tá na hora de eu começar... Aí o Felipe Luiz tirou a bola do Alcott. Que tava embalando. Tava no embalo dos dribles já, galera. Ih! Ih! Bola nas costas! Vai que atua, Peter Tchek! Vai que atua, Peter Tchek! Vai que atua, Peter Tchek! Afasta, Felipe Luiz! Aê, garoto! Nem precisa de zagueiro quando se tem Peter Tchek no gol, mano. Pra que tu precisa de zagueiro, velho? Tira o zagueiro, bota tudo o atacante, deixa que o Peter Tchek resolve lá atrás, tio. Olha só o lance, o Zil pro Lukaku. Forçadinha com o Eriksen. Lá vem o Eriksen e tem o Lukaku embaixo. Meu Deus, o Eriksen conseguiu errar esse passe, galera. Voltou o Eriksen. A marcação apertou. Uou! Uou! Que lance, cara! Dei a lambreta ali, ele deu outro drible. Termina o jogo, pessoal, com vitória da nossa equipe. Por 3x1, galera. Lukaku. Quem foi que marcau os gols? Lukaku, Walcott. E o primeiro foi do Felipe Coutinho, galera. Beleza? Então vamos avançar aqui, galera. Acho que talvez a gente tenha sido até campeão. Não, meio que... Mas subiu bastante já a pontuação, galera. Já tá perto do título, já, eu acho. Se eu não me engano, galera. Vamos ver aqui. O melhor em campo foi o Vertogen. 8.2, 3x1. Beleza. Avançar. Ah, não. É, tá perto do título, ó, galera. 19, 20, 21. Se a gente ganhar agora, galera, a gente é campeão da nova divisão. E olha, sem comprar nenhuma coisa, galera. Tudo na raça, tio. Vamos nessa aí, pessoal. 47 vitórias, 0 empates, 0 derrotas. Ih, galera. Um dos melhores jogadores se lesionou. Vamos ter que usar o lixo do William, galera. Ah, botar o Navas lá pra jogar naquela posição. E beleza, galera. Vamos lá pro jogo que tá passando um carro de fruteira aqui na minha casa. Vamos lá, galera. Contra o adversário novo aqui. Sobra da janta. 81 de overall. Olha só. Ele vem com o Gervinho, o Tevez, o jogador da Roma ali. Ah, Vidal, galera. Aquele ali, eu não sei quem é. O do Napoli ali, talvez. Não, não é o Mertens aquele ali. Não sei, galera. É belga. Beleza, galera. Vamos lá pro jogo. O importante é o jogo, galera. Lá vem. Vai, Aécio. Tô contigo, cara. Vai, Aécio, mano. Não deu na eleição, né? Lá, Bombonera. Vai, Aécio. Contra o pobre no T. Vamos que vamos nessa, galera. Tentar trazer a vitória. Vai rolar a bola, galera. Tem o Gervinho. Vai começar o jogo. Vamos lá. Vamos lá, tio. Vamos lá, tio. Vamos lá que o bagulho é louco, tio. Eita, cara. Eu odeio esses caras que esperam. Porque eles esperam a gente largar o controle pra sair correndo com a bola dominada. Só ligue, galera. Mano, 10 reais se esse cara tocar a bola pra trás, velho. Quer ver? Vamos lá, tio. Vamos lá, tio. É pra hoje, tio. Ó. O que que é o coelho? Tá parado? Tá, voltou. Não sei o que aconteceu com ele, galera. Sei lá. Ele deu ok em tudo e ficou parado na saída de bola. Eu acho que ele tem alguma promessa, alguma coisa, galera. Vamos lá pro jogo. Olha só. Lá veio o Felipe Coutinho no seu peixe. Entrou na gradiária. Tirou. O goleiro pegou. Sturge. O zagueiro pegou. O zagueiro salvou a raça da equipe deles agora, galera. Mano, que defesaça do goleiro. Depois o Sturge ficou livre, cara. Livre, mano. E o zagueiro conseguiu salvar. E olha o Sturge com a bola dominada aí. Tirou do primeiro. Lá veio o Sturge. Botou ali no Shirley. Marcação fechou. Marcação fechou. E aí? E aí? E aí, Coutinho? E aí, Coutinho? Resolve pra nós, Coutinho. Ô, seu juiz. Caramba, galera. O Castan tirou de lá. Olha só o toque pro Sturge. Ficou de frente pro gol. Sturge bateu. Descentes. Caramba, galera. Mas como eu tô perdendo o gol de frente, velho? Lá vem a jogada Jesus Navas. Botou pro Company. Subiu sem vontade o Company agora, galera. Ramírez fechou bem. Tirou ali pra frente. A bola desviou. Sobrou no Coutinho. Coutinho botou. Jogadinha ensaiada. Tá impedido já o Felipe Luiz, galera. Olha a bola na frente pro Navas. O goleiro pegou de novo. Shirley botou no Sturge. Botou fraco. Mano, o goleiro tá fazendo história, mano. O goleiro tá fazendo história na partida, galera. E lá vem a jogada deles. Agora Peter Cech sai do gol e dá uma bica pra frente. A bola cai nos pés de Sturge. Jogadinha da nossa... Ai, Coutinho ainda deu certo. O passo do Coutinho. Tentei forçar ainda mais no Shirley. Marcação tirou. Nossa, seu juiz. Caramba. Felipe Luiz ficou com a bola. Ai, droga, mano. Vamos devolver o carrinho também, tio. Vamos lá. Trabalho de bola. Coutinho botou. Era no Navas, Ramírez. Coutinho voltou. Ramírez. Pro Coutinho agora... Ai, agora eu toquei. Já era. Coutinho driblou pra lá e pra cá. Botou no William. Vai fazer. É, não acredito, cara. O zagueiro tirou, mano. Como assim, meu zagueiro? Bola na área de Jesus Navas. Ai, velho. Esses jogadores estão tirando com a minha cara. Esses meus jogadores, galera. Eles estão tão confiantes na vitória que eles estão perdendo tudo, mano. Cê é louro, cara. Voltou o Shirley. Toquinho pra frente. Afasta de lá. Era o Merten mesmo, galera. Não sei como é que eu reconheci o rosto do Merten. Eu conheço os jogadores, mas não conheço o rosto deles. E olha o toque errado ali do Coutinho. Pro William, galera. Olha o Mesut. Ozil acabou de entrar na partida. Tribblou pro meio. Ai, sai, Lukaku, galera. Mano, os meus jogadores estão tirando a bola uns do outro, galera. E não é de agora, mano. É que eu tô mostrando só agora no vídeo pra vocês. Mas o jogo inteiro tá assim, cara. Os meus jogadores estão se batendo, cara. Vocês viram o que o Lukaku fez agora, mano? E não foi a primeira vez. Por isso que eu tô brabo, galera. Por isso que eu tô reclamando bastante. Porque, cara, é toda hora, mano. Agora há pouco mesmo o Ramírez botou uma bola pra trás. Ridícula, cara. E lá vem a nossa equipe. Olha o Navas. Lá em cima, Navas. Lukaku botou no Shirley. Deu uma forçada. O juiz deu uma falta lá atrás pra nossa equipe. Olha o Lukaku. Olha o Lukaku. Lá vem o Lukaku. Entrou na grande área. Marcação tirou. Botou. Pra fazer. Pênalti. O juiz deu pênalti, mano. O juiz deu pênalti. O Jesus Navas tinha recuperado a bola sem goleiro. Caraca, mano. O Jesus Navas deve tá louco da vida, mano. O goleiro fez o pênalti ali. Mano, era gol certo, nosso. O Jesus Navas tava com a bola já. E agora, velho? Agora tem que fazer o pênalti. 71, galera. 71 de jogo. Vem Shirley pra cobrança. Partiu Shirley. Bateu. Pegou. Falando pra vocês que o goleiro tá fazendo o jogo da vida deles, mano. Não é pra gente fazer gol. Vai Shirley. Vai Shirley. Vai Shirley. Faz o gol, desgraça. 73. Pelo amor de Deus, Shirley. Tu perde duas chances de gols feitas. Em dois, nem um minuto, cara. Ele perdeu o pênalti e perdeu o gol, cara. Tá louco, mano. Sabe o que me deu mais raiva? Que eu troquei no último segundo o canto do pênalti, mano. Olha só. Espero que a história do não faz leva. Não volte pra nós agora. Opa, me salvou. Vai Navas. Botou. Ozil. Pra Lukaku. Lukaku. Tem o Navas passando. Lukaku. Mano do céu. Eu olhei esses passes, velho. Eu forcei a barrinha o máximo pro Lukaku, mano. Caramba, galera. Chegou o Felipe Luiz. Tirou de lá. Vamos lá, galera. Outra ofensiva nessa bagaça, mano. Vem Shirley com a bola. Shirley trouxe. Botou. Ozil. Meu Deus, cara. E foi certo o passe ainda, velho. Vai Ramires. Vai Ramires pra fazer. Vai Ramires. Vai Ramires. Vai Ramires pra fazer. Vai Ramires. Vai Ramires. Vai Ramires. E o goleiro defendeu, galera. E o goleiro defendeu, galera. Que sorte, mano. Que sorte, galera. Não tenho nem palavras, Ramires. É a rede, galera. É a justiça sendo feita, galera. Finalmente passamos do goleiro. Aos 80 minutos de jogo. Nosso time consegue vencer o goleiro da equipe adversária. Ramires é o nome do gol. Bola na rede. Bola no gol. Agora chegamos aos 81 de jogo. Olha só. O que ele vai fazer? Ele saiu jogando. Não. A barreira se girou. Arturo Vidal salvou. Afasta aí, company. Que isso, company. Olha o toque ele dá. Vai Peter Cech. Salvou. Sobe, company. Gerbinho. Company, company, company. Duas vezes. Afastou errado. Depois perdeu pro gerbinho de cabeça, mano. Meu Deus do céu, galera. E eu vou te falar sobre isso quando eu vejo você novamente. We've come a long way From where we began Oh, I'll tell you all about it When I see you again When I see you again Vai todo mundo pro ataque nessa bagaça, galera. Vai todo mundo pro ataque nessa bagaça. 83 de jogo, galera. 83 de jogo, mano. Vai. Jesus Navas. Lindo com a bola Navas. Botou. Ozil. Vai no gato. Vai no gato. Eu acredito. Não dá no gol. Gol, 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 gol. A invisibilidade continua. O Caco. Eu sou em T10. 5. Meus olhos estão com lágrimas de emoção. Lá vem o Ozil. Trouxe a bola. Ozil. Trabalhou da bola. Lukaku trabalhou. Jogadinha. Ramírez errou o passe. Não. Ramírez faz a falta. Company. Porra, Company. Caraca, faz uma falta pelo menos. Não. Não. Check. Tira daí. Tira daí. Zabaleta. Peter Check. Peter Check salvou. E lá vem o lance. Felipe Luiz. Cortou. Que jogo, senhoras e senhores. Que jogo, senhoras e senhores. Olha o Shirley. Pediu bola, Shirley. Recebeu o Shirley. Trouxe ela. Tentou driblar pra lá e pra cá. Não deu. Vai, volta, time. Mas volta com tudo agora, time. Volta com tudo. Felipe Luiz. Botou no meio. Botou errado. Lukaku. Dá pra pegar. Botou no Shirley. Lá vem o Shirley. Trazendo a bola pra nossa equipe. Shirley entrou na grande área. Shirley botou. Afastou de lá a zaga. Pra marcar. Pra tirar daí. Ai, não. Não. Que bote errado, galera. Vai, company. Fecha o Tevis, company. Fecha o Tevis, company. Fecha a marcação. Não. Não, só tem dois aqui. Por que que só tem dois? Você tá no ultra retranca. Tomamos. Peter Tcheeek. Tcheeek. Que sensacional. Eu te amo. Seu pau no cu. Eu te amo. Peter Tcheeek. Caralho, velho. Vencemos, moleque. Extraordinário, senhoras e senhores. Por que que eu não abotei face? Eu não apotei esse vídeo, cara. Extraordinário. Sensacional, Peter Tcheeek. Mano, tu mora dentro do meu coração, cara. Nunca mais te tiro do meu gol, velho. Nunca mais te tiro do meu gol, mano. Peter Tcheeek, galera. E não foi o homem do jogo. Foi Ramirez o homem do jogo, galera. Campeão, galera. Campeão, moleques. 21 pontos, galera. 21 pontos conquistados. Eu não tenho o que falar. Caraca, mano. Que louco, velho. Que jogão, mano. Que jogão, galera. Continua a invencibilidade. 48 vitórias. 0 empate, 0 derrotas. Galera, deixa o teu like. Deixa o teu gostei. Valeu demais. Aquele abraço. Falou. E fui. E fui.